Olá, bom dia. Estamos de volta com o Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. Agências da Caixa Econômica Federal de todo o país abriram neste sábado para tirar as dúvidas e dar informações sobre o saque das contas inativas do FGTS. O plantão vai se repetir em outros quatro finais de semana. Vamos conversar com o repórter Thaísa Dias, que está no Palácio Planalto e tem mais informações ao vivo para a gente. Oi, Thaísa, bom dia para você. Olá, Leandro, bom dia. A Caixa Econômica Federal realizou neste sábado 356 mil atendimentos. As agências do banco abriram para atender trabalhadores que têm direito a sacar o FGTS de contas inativas. Desde que foi divulgado o calendário de pagamento, 1 milhão e 400 mil trabalhadores interessados em obter informações sobre o FGTS foram atendidos nas agências da Caixa. O repórter Ney Pereira esteve em uma delas neste fim de semana e mostra para a gente. Antes das 9 horas da manhã, já havia fila nesta agência da Caixa de um Shopping em Brasília. O atendimento neste sábado foi quase que exclusivamente para tirar dúvidas sobre os saques das contas inativas do FGTS. Muitas expectativas. Este trabalhador, por exemplo, foi ao banco logo cedo e descobriu que não tinha direito ao saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Na época que eu trabalhei nas empresas, que eu trabalhei, aí recebi. Saquei todos, sacada e não tinha agora momento nenhum. Já o Antônio vai poder sacar o benefício. Eu vim e ainda tenho alguma coisa para receber, ainda bem. Outra que vai receber o dinheiro e já sabe onde vai investir é Raimunda. Construí minha casa, minha obra, que está em andamento. Em todo o país, 1.891 agências da Caixa abriram neste sábado. Mais de 30 milhões de trabalhadores vão poder sacar os recursos das contas inativas do FGTS a partir do dia 10 de março. E o pagamento vai até o dia 31 de julho deste ano. Nesse período, as agências da Caixa Econômica Federal vão abrir em mais quatro sábados. Os recursos de contas vinculadas a contratos de trabalhos encerrados até 31 de dezembro de 2015 são estimados em mais de 43 bilhões de reais. Os saques vão seguir um calendário que leva em conta o mês de aniversário do trabalhador. Saldos de até 3 mil reais podem ser sacados nos caixas eletrônicos com o cartão cidadão ou em casas lotéricas. Outra coisa importante, na hora de procurar tirar dúvidas, pode ir ao site da Caixa Contas Inativas, que lá tem bastante informação, a pessoa pode fazer a opção, definir claramente quando é a sua data de aniversário e quando vai ser o seu recebimento do FGTS. Então, tem o canal também, o 0800, 0800, 72000, 2017, para se tirar a informação. Então, tudo isso é bom que quem tenha contas a receber aqui no FGTS possa efetivamente descongestionar também a agência, para ele não ter que enfrentar uma fila. Se vier todo mundo vai enfrentar a fila, com certeza. Falar de segurança pública agora, nos próximos seis meses, a Força Nacional vai atuar no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte e também em Sergipe. Quem tem as informações é o repórter Mara Knup, ao vivo, direto lá da Esplanada dos Ministérios. Oi, Mara, bom dia para você. Bom dia para você, Leandro. Bom dia também a todos. É isso mesmo, Leandro. O governo federal autorizou a presença da Força Nacional nesses três estados, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Sergipe, por 180 dias. Os militares vão fazer operações conjuntas com as polícias federal, rodoviária federal e estaduais. Essas medidas estão previstas no Plano Nacional de Segurança Pública. Bom, as cidades de Natal e Porto Alegre, a Força Nacional vai aproveitar as equipes que já estavam por lá para fazer barreiras e patrulhamento nas vias urbanas. Em Aracaju, as ações ainda estão sendo planejadas. Mas, além das ações ostensivas, os militares devem também dar apoio às investigações criminais. Ainda nos próximos dias, mais equipes devem chegar aos três estados. Vão ser cerca de 350 novos integrantes que estão sendo preparados com curso de capacitação para dar reforço nas operações. Volto com você, Leandro. Ok, Mara. Obrigado pelas suas informações. E olha, daqui a pouco, em São Paulo, o presidente Michel Temer apresenta o plano de modernização e desburocratização da agricultura no estado. Da agricultura no estado. José Luiz Filho traz as informações para a gente. A adesão de São Paulo ao programa Agro Mais dá continuidade à meta do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de desburocratizar, simplificar e agilizar a vida dos produtores rurais dos estados. São Paulo é o segundo estado a aderir ao programa. O primeiro foi o Rio Grande do Sul. Rondônia e o Distrito Federal estão com os lançamentos agendados, respectivamente, para 13 de março e a segunda quinzena de maio. O propósito do Ministério, com a modernização nos estados e nos municípios, é reduzir o custo das atividades do agronegócio e combater a ineficiência gerada pela burocracia, reforçando as atividades federais. O presidente Michel Temer participa do lançamento aqui em São Paulo, acompanhado do ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi. O mercado financeiro reduziu mais uma vez a previsão para a inflação no final deste ano. Agora, a projeção é de 4,43%, ficando assim abaixo do centro da meta, que é de 4,5%. Para o PIB, a estimativa é de crescimento em 0,48%. A taxa básica de juros da economia, a Selic, continua com a mesma previsão da semana passada, 9,5% ao ano. O Boletim Focus é uma pesquisa feita toda semana pelo Banco Central, com mais de 100 instituições financeiras. E o Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, se reúne nesta terça-feira para definir a tendência dos juros básicos da economia. A Selic é a segunda reunião do ano. A nova taxa vai ser divulgada na próxima quarta-feira. A estimativa do mercado financeiro é que a taxa fique em 9,5% em 2017. Atualmente, a Selic está em 13% ao ano. Bom, e nós ficamos por aqui e voltamos às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais.